E aí galera, tudo bom com vocês? Tubarão na área mais uma vez, é rapaz, todo mundo aqui no Arena, moleque, é isso mesmo, Hungry Shark Arena E eu vou tá comprando essa criatura boladona aí, galera, esse bichinho aqui é nojento no começo do jogo aí Quando a gente joga lá, tá começando no Hungry Shark Evolution e o bichinho lá é insano, galera Ah, não vou ler esse nome não, galera, deixo pra vocês aí A gente tem 859 aí, vamos comprar ele, galera, vamos comprar ele, porque a gente aqui é boladão Compa, compra, 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 compra Uh, moleque, vamos ver o rankingzinho aqui, beleza, vamos colocar aqui E já vou começar bonito aqui assistindo anúncio, galera, assistindo anúncio, enquanto o anúncio tá rolando aí, ó Brota aquele like aí, rapaziada, se inscreve no canal, marca aquele sininho Outra parada muito importante, saiu uma atualização fenomenal, rapaziada Fenomenal mesmo no Kawaii, o que vocês vão fazer? Vocês vão clicar, você já tem o Kawaii baixado, beleza? Já tem o Kawaii baixado, eu saio no primeiro link da descrição Vocês vão clicar no meu link ali pra vocês doarem figurinha pro tuba, galera 42 milhões pra repartir pra comunidade do Kawaii Corre lá, galera, pelo meu link Clica lá pra doar figurinhas pro tubarão, beleza? Se vocês quiserem a figurinha que eu já tenho, já postei dois vídeos hoje Me chama no Instagram lá, que eu vou doar figurinha pra vocês aí Beleza? Então eu conto com o apoio de vocês aí, tá, galera? Quem tem Kawaii vai no primeiro link da descrição Quem não tem também, baixa o Kawaii através do meu link também Que tá na descrição, faz o registro de vocês E que é sucesso, galera Ajuda o tuba, galera Ajuda o tuba aqui O tuba vai ganhar essa parada aqui Eu quero ver, hein, galera? Já tomo ele, já vim com ele boladão, né, galera? Já vim com ele boladão aqui, ó Tem coreano, tem chinês, tem japonês Tem o João Miguel do Brasil Isso aí, garoto João Miguel do Brasil, ó Já peguei um aqui, ó Já peguei dois, três Caralho, tô bonito, moleque Já tô gigante, já tô gigantão Já vou chegar gigantão na parada aqui Ah, ah Peguei Peguei, boa, show Desce aqui, tuba Desce aqui, ó Tá, vamos lá pegar aqui O bom que ele é rapidinho, tá, galera? O bom que ele é rapidinho Tá maneiro, passa aqui, ó Explode tudo, galera Explode tudo aqui Explodiu de propósito, tá, galera? Explodiu de propósito aqui Ele já era pra ter crescido Não já era pra ter crescido, não, galera? Caraca, triturei todos, mano Triturei todos aqui, hein, galera Triturei todos aqui Mas dei mole Vim pro lugar errado aqui, ó Mas tá maneiro Vambora, tuba Sobe aí, moleque Sobe aí, ó Boa, boa Ó Peguei ele Não peguei ele Pega Ah, moleque Boa, moleque Triturei Ah, não Não vou morrer Peguei aqui Vambora, vambora Vamos pegar ele ali, galera Vamos pegar ele ali Ah, errei, moleque Errei Boa, garoto Boa Peguei Caraca, tô matador de elite, moleque Tô matador de elite Olha isso Ele veio roubar a gente, né Ele veio roubar a gente, né Ele veio roubar a gente Não rouba a nossa comida, não Seu puto Mato de vocês Beleza Achou o irmão ali, galera Irmão ali Uh Mito Tuba mito, moleque É muita carne pra gente, galera Já era pra ter subido de velocidade De nível aqui, hein, galera Já era pra ter subido de nível aqui, ó Não peguei o humano aqui, ó Safado, safado Pega geral, pega geral aqui, tuba Opa Peguei aqui, ó Muita comida aqui, galera, ó Só tem dois vivos, galera Só tem dois vivos Agora eu vou ficar gigantão Pra pegar ele Que eu não sei Já era, parceiro Já era, ó Morre pro tuba Matei o brasileiro, moleque Tô muito forte nesse jogo, cara Tô muito apelão, mano Tô muito apelão mesmo 87 só de ouro aí, rapaziada É, deixa nos comentários aí, cara Eu tô pegando muito fácil, mano Tô pegando a galera muito fácil aí, ó Não vou nem utilizar o tamanho dele maior ali, galera Não vou nem utilizar o tamanho dele maior ali Vou botar boladão Tô boladão Tuba tá boladão aí Rapaziada, não esquece aí, ó De ganhar figurinhas no Kawai, tá, galera? Vai no primeiro link da descrição Beleza? Você que já tem o Kawai Ajuda o tuba O tuba vai ajudar vocês Se precisar de figurinha Me chama lá no Instagram, tá? Me chama no Instagram aí Tá maneiro, ó Não consegui pegar nada, hein, galera Agora deu ruim, hein Agora deu ruim Não consegui pegar passarinho nenhum Opa, opa Vambora Desce aí, tuba Desce aí Boa, show Ó, ó Beleza Peguei dois aí Vambora Isso Desce, tuba Caraca, moleque Tô pegando ninguém, rapaziada Tô pegando ninguém Beleza, show Ih, moleque Ninguém já era Agora deu ruim essa partida aqui pro tuba, hein Agora deu ruim Tô pequenininho Tá maneiro Mas tá maneiro Vambora Pega o cardumizinho aqui, ó Agora tem que ficar esperto, hein, galera Tem 20 vivos Eu não consegui pegar ninguém, galera Não consegui pegar ninguém aqui, ó Beleza, show Ah, agora vem, vem Vem, vários cardumizinhos Boa, tuba Boa, tuba Boa, tuba Boa Cresce aí, tuba Cresce, cresce, cresce Cresce Tá maneiro Peguei aqui Cresci 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 Já fiquei grandão aqui, ó Ó Eu vou pegar geral aqui, ó Boa Encurralei aqui Encurralei Encurralei aqui, ó Tem vários aqui, moleque Ah, moleque Quase que a gente cai aqui Vem, meti o pé aqui na hora Cresci, galera Cresci Cresci Já peguei um aqui, ó Já peguei um Pega ele Pega ele Beleza Ele fugiu Ele fugiu Ele tá rápido, hein, galera Ele tá rápido Peguei Opa 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 Ai, não peguei ele Beleza, tá maneiro Desce aqui, tuba Desce aqui, ó Tem várias comidas aqui, ó Boa Ih, caí na bomba aqui Se ele vier aqui, já era Lascou Lascou pro tubo Lascou pro tubo aqui, ó Mete o pé aqui, ó Vambora Pega aí, geral Ele tá querendo vir em mim, galera Ele tá querendo vir em mim aqui, ó Mas eu vou pegando os peixes aqui, ó Opa Na hora, moleque Na hora Uuuu Respeita, parceiro Respeita o tubão Respeita o tubão, moleque Já era Capotou Capotou Ó, ó, ó Pega ele Caraca, tô mito demais, moleque Tô mito demais, moleque É o X É, sou tubarão, rapaziada Os caras querem enfrentar tubarão Aí não dá, né, parceiro Não dá Rapaziada Ah, moleque Deixa nos comentários que ele tá jogando, moleque Deixa nos comentários que ele tá jogando Que ele tá bonito na fita Vamos de novo Caraca, essa piranha é louca, moleque Chorinho, chorinho, chorinho Cara de chorinho Cara de chorinho aí Pra ver se anima os caras aí Os caras ganham o tubo aí Mas não dá, mano Não dá Cara, tem vários russos, mano Olha isso Dois russos argentinos Quero argentino Quero pegar o argentino na final, moleque Quero pegar o argentino na final Beleza Opa, não peguei passarinho nenhum Ih, moleque Ele veio A Maria Maria Você veio junto com o tuba, Maria Tá louca? É sério mesmo? Maria veio junto com o tuba Ó, ó, ó Beleza Tá maneiro Bora Opa Opa, opa Tá aí, ó Tá aí, peguei todos, malandro Peguei todos aqui, hein Peguei todos Beleza Peguei o Nemo agora, hein, galera Peguei o Nemo aqui, ó Peguei todos aqui de novo Aqui, ó Já subi de nível aqui Agora ficou bonito, hein Agora ficou bonito Peguei aqui geral Opa, que tem mais aqui, galera Tem mais aqui, ó Ó Ó, 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 ó Ih, moleque Sobe, tuba Sobe, tuba Pega aqui Esse aqui é mais fácil de pegar, hein, galera Ó Como é mais fácil de pegar Ah, se eu fico grande, moleque Ah, se eu fico Ah, se eu fico grande agora Caraca, me matou Safado, galera Beleza, show Peguei aqui, ó Boa Vou ficar grandão Que eu não tinha visto ele, né Eu não tinha visto ele Tá maneiro Vambora, tuba Vambora Pega geral aqui, ó Pega geral Cai na bomba Putz grilo Cai na bomba, rapaziada Não posso morrer de novo, hein Ah, ele é menor do que eu, galera Ele é menor do que eu Beleza Come aí, come aí, tuba Tem seis vivos Tem seis vivos, galera Tem seis vivos Já era Triturei ele Triturei ele Comidinha caindo aqui Pra gente crescer, galera Comidinha pra gente cair Crescer aqui, ó Opa, opa, opa Fiquei grande, hein, galera Fiquei grande Tomara que... É aí, pequeno, galera Peguei o tubarão aqui Peguei, peguei Peguei, peguei Boa Caraca, moleque Só tem três Eu quero ficar gigante, moleque Quero ficar gigante Gigante Sobe aí, tuba Sobe aí, ó Pega esses humanos aqui Pilantra aqui, ó Já vai ficando monstro, galera Já vai ficando monstro aqui, ó Boa Ih, rapaz Não passa aqui, hein Tem três vivos, hein, galera Tem três vivos aqui, ó Isso, garoto Isso aí, ó Ah, é maior do que ele Sou maior do que ele Sou maior do que ele Será que ele viu a gente? Não viu a gente, tá, galera Não viu Deve estar jogando no celular, tá, rapaziada Deve estar jogando no celular Tá, mas fiquei grandão, moleque Agora eu vou te pegar Eu acho que eu vou pegar O que me matou, galera Ah, ele tá bugado aqui, galera Ai, matei A última, galera A última aqui Caraca, uma lança Esse jogo tá muito fácil pro tuba, moleque Tá muito fácil pro tuba mesmo Tô mitando demais, cara Tô mitando demais Vambora aqui, galera Vambora aqui Raivinha, raivinha, raivinha Chorando, chorando Não dá, hein, galera Não dá Chorando Opa, opa, opa Cai aqui, tuba Cai, cai, cai Caraca, olha isso Olha isso Ih Já ficamos como, galera Já ficamos como Boladão aí, ó Pegando geral aqui, ó Boa Isso aí, ó, garoto Isso aí Tá maneiro Boa Isso aí, tá todo mundo aqui junto com o tuba? Tá todo mundo aí junto com o tuba? Já era, moleque Já era Carduma é do tuba, galera Carduma é do tuba Já vou ficar grandão Já vou ficar grandão Tá maneiro Beleza Show Peguei aqui, ó Opa, já tá grandão Já tô grandão, galera Tô grandão Já peguei esses aqui, ó Opa, opa, opa Vamos ativar aqui o poderzão aqui, galera Ó Ele já fica Ah, não era pra vir pra cá Era pra vir pra cá Isso aí, ó Isso aí, moleque Isso aí, ó Já tô bolado E ele tá tentando pegar o tuba? Ah, me matou Porque ele já tá grande, galera Ele já tá grande Beleza Tá maneiro, hein Agora a gente tem que correr quanto tempo aqui, hein Só que vai correr, hein, galera Pra gente não correr, ó Tem um aqui, ó Tem um aqui, ó Ó Beleza Não dá pra matar ele Porque ele tá bugado, hein, galera Não dá pra matar ele Porque ele tá bugado Fica esperto aí, tuba Que essa daqui Será que ele vai perder essa, moleque? Tomou mal, hein Tomou mal no crescimento, tá, galera Tomou mal no crescimento aí Beleza Show Show de bola Peguei aqui Não cresce Não cresce A gente não pode morrer, hein, galera Tem que ficar esperto aí Pra pegar uns peixinhos aqui De boa aqui, ó Pra não morrer Ih, moleque Olha isso aqui, ó Carro do Mivinho aqui Pra gente crescer, ó Carro do Mivinho aqui Pra gente crescer Tá maneiro O cara ali é grandão, mané Vou ter que meter o pé daqui, ó Tem que meter o pé daqui, ó Boa, 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 boa Ó Beleza Peguei geral aqui, hein, galera Peguei geral aqui Agora eu vou ficar grandão Agora eu vou crescer Com certeza aqui, ó Comidinha aqui Pra gente aqui, ó Ih, moleque Será que a gente pega o mano aqui? Não pega o mano ainda Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Peguei Ah, caí na bomba Tem sete vivos, cara Tem sete vivos aí Na parada aí, hein Uh Quase que ele me mata, galera Quase Cresci demais, mano Cresci demais Cresci demais Tem muitos bugados aqui, galera Tem muitos bugados aqui, hein Vou ter que ir comendo as paradas aqui, ó Esse aqui tá bugado ainda Mas já deve morrer Porque o... O gás vai chegar nele, né, galera O gás vai chegar nele aí, ó Beleza Tá maneiro Vamos ver esse outro aqui, galera Vamos ver esse outro aqui, ó Opa Opa Não mata, galera Não mata Tá vendo aí, ó Bugou geral Bugou geral Ih, rapaz Bugou geral, galera Bugou geral aqui, ó Só tem eu no jogo, galera Só tem eu no jogo Tá maneiro Vambora Pega tudo, Tuba Pega tudo aí A gente não vai conseguir chegar em primeiro Essa é a grande verdade E todo mundo aqui Aqui tem outro bugado aqui, ó, galera, ó Não mata Todos eles bugados, galera Todos eles bugados Só o Tuba funcionando Só o Tuba funcionando aí Infelizmente Vocês sabem que a vitória é minha, tá, galera? Vocês sabem que a vitória é minha Infelizmente é esse daí A vitória é minha, hein Tô gigantão Tô gigantão Beleza Vambora Vamos subindo aqui, ó Pega esses mergulhadores aqui, ó Tá maneiro XL Já, já A gente vai ficar maior do que ele tava Todo mundo zoado, galera Todo mundo zoado Aí a vitória é do Tuba, galera A vitória é do Tuba Tem que respeitar o Tuba Tem que respeitar o Tuba Pudia passar só e morder, né? Mas você tem que dar o golpe de misericórdia, né, galera? Dar o golpe de misericórdia aí, ó Beleza Tá maneiro Vambora, tuba Vamos pro Garra lá, galera Sabe que a vitória é minha, hein, galera? Vocês sabem que a vitória é minha Tá maneiro Vamos ver se esse aqui vai morrer Vamos ver Vamos ver Vamos ver se ele vai morrer, galera Vamos ver se ele vai morrer Se ele vai cair pra 5 Ó Vamos ver se ele vai cair pra 5 ali, ó Vamos ver Tá maneiro Show de bola Ih, moleque Aí sim, garota Aí sim, ó O gás tá nele Mas ele não morre, né? Eu não sei O gás podia diminuir mais rápido Porque As paradas aqui é insana aqui Galera, ele não vai morrer, galera Ele não vai morrer Tá bugado Ele não vai morrer Eu vou morrer aqui então Tá, rapaziada? Então, galera Bota aquele like aí Deixa nos comentários o que vocês acharam Da gameplay Valeu Tamo junto Abração Fui